Saindo da estação, Gamagori, Trio Express. Trenque viaja a mais de 100 km por hora. A visão de Serra do Mar ao fundo. Região Litorânea. Do outro lado. Aqui dá pra ver a praia, o mar, né? Litoral sul do Japão. Trenque viaja a mais de 100 km por hora, né? Trenque viaja a mais de 100 km por hora. Nada. Abrindo. Viral de Natal, né? Tudo vazio. Aqui também é filiado, viu? Minaba, minha... Minaba, minha... A próxima parada A próxima parada